Ronilda é professora de língua portuguesa há quase 30 anos. A saudade que ela tem todos os dias é da sala de aula. É minha paixão e assim eu sempre falo, né? Que se eu tivesse que escolher, novamente eu escolheria ser professora, porque eu amo a minha profissão. Os alunos que antes ocupavam essas carteiras agora estão todos dentro de um computador. Isso porque as aulas são todas online. Para eles que são acostumados com a tecnologia, nada de novo. Mas para os professores, um desafio daqueles. Eu estou me adaptando e tentando oferecer o melhor para os meus alunos, dentro dessa nova realidade. Já são seis meses sem encontrar os alunos presencialmente. Nem por isso a professora deixou de exercer o seu papel. E tem mais, ela foi além. Faz também uma oficina de leitura com os alunos. Tudo pela internet. Olha aí a Cássia, de 17 anos, recitando um poema de Mário Quintana. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis horas. Quando se vê, já é sexta-feira. A adolescente quer estudar medicina e reconhece que sem os professores não seria possível. São professores incríveis, maravilhosos, que sempre estão aqui me ajudando, me influenciando, falando, segue em frente, vai atrás do seu sonho. Em todo o país, existem 2 milhões e 600 mil professores. Pouco mais de 1% de toda a população. De acordo com o Ministério da Educação, o piso salarial de um professor na educação básica em início de carreira é de 2.886 reais e 24 centavos. Já uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que só 46% desses professores tinham alguma experiência com aulas online. 82% deles acreditam que as horas de trabalho aumentaram durante a pandemia. 69% disseram que estão com medo ou inseguros quanto à volta das aulas presenciais. E 50% estão com medo do futuro. Mas é a dedicação de cada um deles que tem feito a diferença em meio a tantas dificuldades. Ah, eu só tenho a agradecer a eles, né, por tudo que estão fazendo pela gente, né. Os pais também reconhecem a importância do trabalho dos professores nesse período. Hoje eu estou aqui para parabenizar os professores por esse dia tão especial. Eles têm procurado valorização ao longo dos anos e têm se reinventado nessa época de pandemia, criando conteúdos online e trabalhando em casa. E se é para ser online, a professora Graziele mandou um vídeo falando dos desafios de ser professor. Enfrentamos desafios, principalmente relacionados à tecnologia. Tivemos que nos reinventar para que os nossos alunos não perdessem em qualidade. O trabalho continua. Na esperança de um dia tudo voltar ao normal. Meu coração ficou apertado aqui na escola, né, vendo a escola vazia. Mas com o ano que vem estaremos aqui, firmes. Obrigado.